Fala turma, beleza? Tudo chique? Então esse notebook aqui galera, é um notebook que eu fiz o diagnóstico dele, eu acho que tem uns 5 meses, 4 meses atrás, tem um tempo já viu? Ele ficava ligando e desligando, liga e desliga, esse aqui é o positivo estilo XC3650 Eu vou tentar pôr o primeiro vídeo dele no final desse, esse aqui ficava ligando e desligando Eu fiquei o dia inteiro tentando achar o defeito dele, até que eu tirei essa tampa aqui, eu abri aqui pra me relembrar Aí eu peguei, mexi nesse cabo achando que era curto nesse cabo aqui e não era, eu fui ver a tela Eu passei o orçamento pro cliente e ele não me falou nada e esse cliente ficou sumido Ele ficou sumido uns 4 meses, até que eu pensei que ele não ia mexer com isso aqui Aí eu tinha montado ele, já tinha guardado ele no canto ali Aí do nada, depois de 4 meses o cliente chega com essa caixa na mão Não, trouxe a tela, vamos trocar a tela Beleza, eu tô aqui, filma ou não filma? Filma ou não filma? Eu vou filmar porque eu não lembro direito o que eu falei no outro vídeo e eu não vou assistir o outro vídeo pra ver não Então vamos tirar a conclusão, né? O diagnóstico aqui eu li lá no título foi tela Então o defeito que eu achei que é tela, eu lembro vagamente o que eu medi aqui Então já que a tela nova tá aqui, o cliente mandou, então vamos colocar a tela nova Só olhei aqui pra ver se a bateria tava desconectada Eu já deixei ele todo desmontado mesmo da outra vez lá Até que essa tela aqui que eu achei problema no CI por aqui Beleza, o ar tá aqui E eu já deixei meio no jeito aqui, ó O cabo tá aqui, turminho Então eu só vou com a tela nova para fusar ela E torcer pra ser isso aqui, viu? Porque se eu passei o diagnóstico errado e fazer cliente gastar dinheiro Eu tô no saldo, deixa eu abrir a caixa da tela nova Beleza, tá aí a tela nova bem embaladinha Isopor, plástico, bolho Vamos cortando aqui com cuidado Tem tanto tempo que eu passei o orçamento que eu já nem lembro mais O valor que eu cobrei da mão de obra Tá bom, depois eu converso com o cliente O mais difícil é comprar essas telas aqui Que hoje em dia tá na faixa de 350, 400 Deixa eu levantar o notebook Tá difícil de eu filmar A tela é nova, eu vou colocar ela aqui Encaixa ali E parafuso Depois eu vou continuar filmando Porque se esse telefone meu Cai aqui em cima dessa tela Aí eu posso deitar na posição fetal e chorar, né? Porque aí Já é Pelo menos encaixa aqui, é o mesmo Eu passei as especificações para o cliente, né? Da tela Olha, defeito é na tela A especificação tá aqui Nessa numeração aqui Ele é um caboclo esperto Ele compra direto no mercado livre Só que eu não sabia que ele ia comprar Chegar aqui com ela na mão já É, certinho Serviu bacana aqui Só parafusar no lugar e já volto Ah, deu pra ver aqui Serviu certinho aí, ó Costuma ter um plastiquinho Eu não costumo tirar não Às vezes eu tiro aqui e deixo uma beiradinha de fora do ar Se o cliente quiser puxar Vamos ver como é que vai ficar Pronto, eu coloquei aqui Já pluguei a bateria E já vamos ligar aqui Primeira vez Ah, ligou da imagem Era tela mesmo Comprovado Sorte Sorte não, né? Eu já tinha feito Os testes Mas eu falo assim Sorte do cliente Porque tava liga, desliga Ligando, desligando Ligando, desligando Com conta Parecia que era um curto na placa Gostei achar o defeitinho Que é até Porque esse aqui é do plástico, né? Tem que tirar esse plastiquinho daí Agora tem um outro BO, né? Terminado, pode ser fácil Esse HDzinho aqui, ó Quando o cliente trouxe Eu já tinha visto esse Esse cabinho aí danificado Chegou o cliente Eu dei uma pausa aqui Aí eu tô aqui sofrendo, hein? Que esses notebooks aqui Pra encaixar esses árvores Tem uns que dá trabalho Com força Porque esses dentinhos aqui, ó Da carcaça Tem uns que eles dobram Porque eu já arranquei Tem uns dentinhos aqui, ó Que eles dobram E depois a carcaça Não fecha de jeito nenhum Porque tem que encaixar Dentro desses buraquinhos assim, ó Ó, aqui já quebrou Então tem alguns que quebram Aí fica frouxo Então aqui eu coloquei Fita dupla face nos cantos Bem aqui Não coloca fita dupla face aqui, ó Se tiver que abrir Vai danificar a tela Então coloca só no metal a fita Pra grudar bem grudado Mói um paninho aí, ó Peguei esse pano aqui, ó Pôs um pouco de thinner dentro E limpei o ferro aqui Que aí a fita gruda no ferro Porque quando a gente coloca Sem limpar, não gruda Fica saindo Então tem que limpar o ferro Lá com thinner Aí a gente coloca a fita aqui, ó E ela gruda aqui E a ideia é essa fita segurar Segurar os cantos aqui, ó E ver se não tem Nenhum pin desse aqui torto Desses aqui Que se tiver torto Não encaixa de jeito nenhum Se tiver quebrado Esse quebra e dobra pra dentro Aí se ficar apertando É perigoso Então eu tô sofrendo Pra pôr esse aro aqui ainda Agora vamos resolver o BO do HD ali Pra resolver esse BO do HD aqui Então eu vou ter que Cortar sem medo Esse pedaço de fita Que vocês conseguem ver Onde tá amassado aqui, né? Aqui é onde os pinos da placa Pegam Onde tá esmaçado E o cabinho cortou Abaixo do amassadinho Esse cabinho danifica A toinha, ó Se o cabo de vocês Quebrou acima desse amassado Então não precisa cortar, né? Então ali mais ou menos Eu vou cortar um pedaço Desse cabinho aí, ó Pra ver se ele entra Mais pra dentro Se ele entra mais pra dentro E pega esse Esse pino Que tá Sozinho ali, ó Sem medo Fazer o que? Pronto Já era Corta aí, ó Observa onde caiu O negocinho Que eu cortei, né? Senão Não pode dar ruim depois Olha lá Aqui assim, ó Já dá Depois eu vou olhar No microscópio Mas ali não tá encostando não Dá pra ver que não tá encostando Tem que ficar atento Nessas trilhas Agora quando eu encaixar lá Os pinos Vai pegar mais ou menos aqui, ó Cuidado pra encaixar Porque agora A guia aqui Vai ficar fora do lugar Então a gente tem que encaixar Meio no rom Põe uma fitinha pra segurar E vida que segue Vai ter que ser assim Que eu não Não vou pedir um cabo desse aqui Por causa disso, né? Já tem quatro meses Que esse notebook tá aqui Deixa eu só ver Aonde que caiu Esse negocinho aqui Que eu não vi Deixa eu Limpar essa placa aqui Primeiro Pronto Pra ter certeza Que vai dar certo A gente pode conectar Com cuidado, né? Aqui assim, ó Aperta A massa aqui Pra ver, né? Pra marcar o cabinho Ó Vamos tirar ele E ver Se pegou ali Aqui também Pra ele não ficar caindo O que fez estragar Aquele cabinho ali Foi esse HD solto Na hora que abre O notebook O HD já cai Que ó E puxa o cabo Então eu coloco Uma fitinha aí Pra não Acontecer mais isso E a gente vai encaixar Isso lá E colocar uma fita aqui também Deixa eu só tirar Isso aqui Pra não enrolar Não pegou Essas borrachas aqui Não deixou a fita pegar Deixa eu Colocar a fitinha aqui Vou tirar essas borrachas Deixa eu Não tirar isso aqui Aqui não tá fazendo nada Aqui não tá servindo pra nada Vou colocar mais fita Então Mais duas pequenas Que aí eu tenho certeza Que esse HD Vai ficar quieto aqui Também não tem necessidade De ficar tirando Dentro daqui Só se for trocar mesmo Vou dar um pause Pra tirar esses trenzinhos vermelhos Tem um TV Esquisa injugado Pra tá tirando Beleza Fitinha no lugar Pronto Agora Agora Ele fixou aqui Aqui Tem que encaixar No talento Eu acho que eu sei Por que não tá indo Por causa dessas orelhinhas Aqui Tem que cortar Essas duas orelhinhas Aqui Essas duas orelhinhas Do cabo Não tá deixando O cabo entrar Lá no No fundo Do conector Agora que eu fui ver Por isso que não tava Marcando Agora Agora vai Agora vai Foi pior Parece Tem que cortar Aqui A gente Tem que dar um pause Que quando ele tá filmando As coisas Não Agora cortou Não vai sair Do jeito Que a gente Quer No próprio Conector Aqui Tem o sinal O sinal Do cabinho Onde ele tem que ficar Agora sim Pegou Vou pôr o cabinho Aperta aqui Aqui A gente tem que pôr uma fita Aqui agora Pra segurar esse cabo Aí Pra ele não sair do lugar Deixa eu arrumar Uma fita Tem aqui um pedaço De fita Capitão Aqui Mas se tiver Outro tipo de fita Aí Que ela gruda É Aquela branquinha Mes Bateria sempre Desconectada Fita crepe Se tiver Aquela fita Também Dá pra Segurar A fitinha Aqui Dá pra Colocar Aqui Cola Bem Grudadinha Pra não Mexer Lá Entendeu Pra ficar Quietinho O HD Colado A fitinha Também Colada E vamos Pro teste Agora pro teste Fecha ele aqui Agora Vamos ver No que vai Dar Essa brincadeira Aí não Quem viu Aí Fecha Nele Com a bateria Desconectada Tô Ficando Maluco Ó Tô Agora Sim Tudo no lugar Beleza Dei uma Fechadinha Aqui Não Deixa De ficar Alguma Coisinha Meia Bamba Mas Tá Bom Vamos Ligar Ligou Dei mais Vamos Entrar no sistema Agora Ver se o HD Deu certo Cortar o cabinho Do HD Aparecer Barrinha Aqui Apareceu É porque o HD Já foi reconhecido Já tinha ido Pra tela de BIOS Só que quando Vocês tem foto Não sei de nada Eu vou Dar um pause Aí Pra saber Deixa ele iniciar Aqui Primeiro Já iniciou Aqui Tudo certinho Touchpad Vamos testar Teclado Aqui Teclado Também Tá ok Só que Até o próximo Pipindram Que agora eu vou só ir Nas configurações do Windows 10 Desativar algumas coisinhas que Ninguém usa pra ficar mais rápido Apagar aqueles arquivos temporários Algumas coisinhas aqui pra ele ficar mais rápido E já vou liberar, beleza? Eu queria mostrar aqui o BO era a tela mesmo Um abraço pra todo mundo aí Fui, valeu